Opa, molequeada! E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera! E mais uma vez aqui de FIFA 16, a gente tem novidade e coisa bacana pra gente falar nesse vídeo porque vamos comentar sobre o gráfico e a data de lançamento do jogo. Vamos lá! Já de cara, o que dá pra gente perceber, meus caros, é a grande semelhança que a gente consegue encontrar com o Pro Evolution Soccer. Eu vou mostrar agora pra vocês alguns replays e algumas coisas que aconteceram nos trailers passados do PES. A gente analisando assim, conseguimos notar claramente que estão muito parecidos, não é mesmo? Eu lembro que alguns anos atrás eu via reclamando, o FIFA tem que chegar ao ponto de ser igual o PES, de investir em seu gráfico, de investir em sua fisionomia do jogador e suas características mais reais e finalmente estou vivendo o dia para ver isso se tornar realidade. Ok, muita gente se pergunta, Mu, isso já é o FIFA 16 realmente? É a versão final ou como que é? Aí que não dá pra gente saber, galera. Creio eu ser uma versão aí, eu acho que Alpha ou Beta, mas eu já consigo perceber uma melhora. Não é tão gritante, não é tão assim, meu Deus do céu, é outro FIFA, não. Mas eu não posso negar que realmente eu senti algo diferente. Então vocês já sabem, a partir desse momento são só especulações. Bora lá! Começamos com algo já real, já confirmado pela EA, que é a novidade no cabelo que eles implementaram no jogo. Uma nova física para cabelos. Tudo isso graças à chegada das jogadoras femininas, que usam cabelo longo, né? Então eles tiveram que implementar esse novo sistema que ficou sensacional. E não pense que é só para jogadoras, não. Os homens também estarão com esse novo estilo de cabelo, o que vai deixar muito bacana o gameplay. A gente não vai conseguir notar, né? Mas no replay ou quando o cara corre dentro de campo, você vai conseguir ver que ele vai se mexer mais naturalmente. Ok, a gente já começa a perceber a diferença nessa primeira imagem que está passando aí para vocês. Olha só como está fantástico, meus caros. Está muito legal. Mas o mais bacana da nova física a gente percebe agora. Olha só. Como deu para perceber, ali o cabelo vai ficar mais solto. O que dá aquela sensação mais ou menos igual do Tomb Raider, né? Quem jogou o novo Lara Croft e o Tomb Raider vai saber do que eu estou falando. E como eu digo, cara, qualquer acréscimo é bacana e eu aceito. É melhor do que ficar com aquele cabelo preso, sabe? Aquele cabelo seco, assim, que não se mexe nem nada. Pô, se mexer é um detalhe a mais. E para a nova geração, cara, quanto mais detalhe, quanto mais aí, essas pequenas coisas, para mim, melhor é. Então, se o console tem a capacidade, pode usar. Pode usar, deixar o cabelo mais solto, não tem problema. Ok, ok. Chega de falar de cabelo, vocês já perceberam a diferença e é bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas vamos para a segunda coisa do vídeo, que é a face dos jogadores. Ou das jogadoras, aqui no caso. Cada ano que se passa, a EA está ficando melhor e melhor em conseguir capturar aí a fisonomia, a face, a característica ali facial dos jogadores. E implementarem no jogo, galera. Olha só quanto detalhe e quão rica é essa face dessa jogadora americana. É sério, se uma pessoa aí tiver descuido e olhar de primeira, assim, sem muita atenção, ele vai dizer que é real. Eu estou surpreso com o nível de detalhe e aonde a gente está chegando, meus caros. Desde lá de criancinha, o pequeno Moon sempre sonhou em ver um jogo de futebol realista, com a fisonomia, com a característica real dos jogadores. E a gente está quase lá, meus caros. Olha isso. Olha isso quanto detalhe e como a gente está evoluindo nos passares dos anos. Não vai demorar para a gente chegar no realismo total e a gente não conseguir aí ter muita diferença no futebol real para o virtual, velho. E é isso que eu quero e é isso que eu espero. Já na parte do gráfico, na hora que você está vendo, pelo gameplay normal, eu não posso falar aqui para vocês porque não tem nada disso. Ainda não soltou nenhum gameplay, nenhuma imagem que mostre o jogo sendo jogado naquela perspectiva que a gente sempre vê quando a gente mesmo está jogando, né? Por enquanto, só foi naquele modo meio que replay, só na captura dos melhores momentos ali de alguns lances dentro do jogo. Isso é tudo in-game. O máximo que dá para a gente ver mesmo é a característica facial e os cabelos que deu aquela mudada. Ok, mas vamos para o comparativo, meus caros. Olha só a diferença de cada jogo. De cada ano que vai passando, vocês vão perceber que nesse FIFA realmente, mesmo que seja um pouco mínima, um pouco aí um tanto quanto difícil de perceber, há sim mudanças. Então é isso, meus caros. A especulação do vídeo somente sobre aquele trailer que foi lançado é isso aí. Lembrando que agora na E3 vai ter conferência de FIFA, então provavelmente a gente vai ver aí aquelas gameplays vazadas, né? Daqueles estandes que eles sempre têm e sempre alguém filma, meus caros. É imagem de câmera, mas de qualquer modo vai dar para a gente ter alguma noção. Isso é bom demais. A data de lançamento do jogo vai ser dia 25 de setembro de 2015 e vai chegar aqui no Brasil lá por dia 8 de outubro. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para não perder próximos vídeos, ok? Então é isso. Um grande abraço do mundo. Eu me despeço por aqui. Falou, até mais. E... fui! Vamos, galera. Vamos, galera, para mais... Ô, Croco, eu acho que... Pô, vai, né? A gente tem que dar um bugol aí. Ih, rapaz! Matique de novo! Uuuuh! Ah, que delícia, cara! Que delícia, cara! Caramba! Eu dei descarte nele esses dias atrás, sei lá.